De acordo com a Prefeitura de Manaus, ao longo dos últimos oito anos, 60 mil pessoas foram beneficiadas com as isenções das taxas municipais. As 1.500 famílias do cidadão manauara e do ProUrbis, no Jorge Teixeira, além de terem realizado o sonho da casa própria, contam com a isenção do pagamento do IPTU e do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, o ITBI. A lei, sancionada pelo prefeito em dezembro de 2019, prorrogou por mais cinco anos a isenção do IPTU aos proprietários de imóveis adquiridos por meio do Programa de Habitação Federal Minha Casa Minha Vida, que em Manaus tem mais de 15 mil famílias beneficiadas. A aplicação da lei é automática e o contribuinte não precisa fazer o pedido para a prorrogação. Legenda Adriana Zanotto